Olá, alunos, bem-vindos a The Love School, a escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. E onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Falando em solteiros, nós temos aqui hoje no estúdio, duas solteiras no sofá, muito especiais, a Liduína e a Ana Cláudia. Vocês vão falar daqui a pouquinho por que vocês estão aqui. E nós temos também um outro casal de solteiros, aliás, eles já estiveram no programa anteriormente. E um viu o outro, eles estiveram separados em programas diferentes. E se interessaram, e hoje eles vão sentar no sofá vermelho para ver o que dá, o que acontece nessa conversa. Bom, mas nós temos muitas coisas também para os casais, queremos falar com todos os casados. Nós temos um tema especial para explorar com os casais e também aqueles que são solteiros e estão se preparando para um futuro relacionamento. Nós vamos ver agora uma matéria de pessoas que tentam amarrar a outra no amor usando uma simpatia que envolve um cadeado. Assista. Em diversos lugares do mundo, pessoas usam artifícios para conquistar o coração do amado. Você já pensou em prender o seu amor com um simples cadeado? Pois é, em Seul, na Coreia do Norte, jovens apaixonados sobem uma torre a 237 metros de altitude para pendurar cadeados do amor e depois jogam as chaves fora. Os pombinhos escrevem cartinhas, amarram fitas e fazem desenhos, na esperança de que o gesto transforme o sentimento em amor eterno. Mas essa tradição não é privilégio dos coreanos. A cidade mais romântica do mundo também tem um local reservado para casais e namorados. Na Ponte des Artes, em Paris, é preciso se espremer para encontrar um cantinho. E não importa o formato, pode ser de coração pequeno, grande ou até mesmo aqueles de trancar portão. O que vale mesmo é fechar bem. Ah, e se essa moda pega, vai ter muitos chaveiros se dando bem por aí. Eu diria que esta é a maneira de não amarrar o seu relacionamento, não fechar as portas para que a outra pessoa saia, porque cadeado não é o que vai segurar o relacionamento, né? É, dá até uma conotação que eu estou presa, amarrada ali, né? Na verdade, o relacionamento não amarra ninguém, né? É, eu tenho certeza, como a matéria falou, os chaveiros, os que vendem cadeado ficam felizes com essa superstição das pessoas, essa simpatia. Mas, na verdade, para amarrar alguém, se essa palavra é correta, eu acho que não, porque amor não amarra ninguém, né? Mas, se você quiser garantir o relacionamento que vai ficar a prova de ataques e problemas lá na frente, não é com um cadeadozinho jogando a chave fora que você vai conseguir isso daí, tá bom? Bom, nós vamos então fazer algo mais inteligente. Aliás, eu queria apresentar para você um tema para a gente explorar hoje na sua vida sentimental. Preste atenção a esta frase, para ser feliz na vida sentimental, não seja sentimental. Vamos pensar sobre isso, vamos entender mais sobre esse assunto. Para ser feliz na vida sentimental, você não pode ser sentimental. Cristiane, diga aí, o que vocês, seus primeiros pensamentos a respeito, a essa frase. Ah, eu vejo assim que a pessoa que é muito sentimental, ela age muito pelas emoções, pelo que ela sente, né? E o que a gente sente hoje pode não ser o que a gente sente amanhã. Então, se você baseia o seu relacionamento no que você sente, então você está perdido, porque um dia você pode não sentir. Quer dizer, para a pessoa ser feliz no amor, na vida sentimental, ela não pode usar o sentimento como base. Porque sentimento não é amor. Sentimento não é necessariamente amor. Nós vamos fazer um programa, uma aula inteira sobre este tema, especificamente, neste sábado, na TV Record. Eu queria até convidar todos vocês, que vocês enviassem convites, falassem com seus amigos, seus familiares, marido, esposa, namorado, para assistir juntos a aula deste sábado ao meio-dia na Rede Record. Nós vamos falar mais sobre esse tema. Mas, relacionado a este tema, nós sabemos que sentimento não é amor, ainda que amor inclui sentimentos. Mas, em si, o sentimento não é amor. Então, para a pessoa ser feliz na vida sentimental, ela não pode ser sentimental. Como, por exemplo, a pessoa sentimental, ela tende a ser o quê? Quando a gente fala de alguém sentimental, a gente fala de uma pessoa que chora à toa, ou que é emocionalmente instável. E não estamos falando só de mulheres, estamos falando de homens. Há homens que são emocionalmente instáveis. Há homens que apavoram, aterrorizam as suas mulheres, as suas esposas, porque eles não têm controle do temperamento. São homens nervosos, desequilibrados, imprevisíveis, que não sabem ter uma conversa própria com a mulher. São homens, na verdade, inseguros, que acham que, para a mulher respeitá-los, eles precisam levantar voz, eles precisam gritar. Enfim, são pessoas que são sentimentais, porque são dirigidas por um sentimento. Me veio à cabeça agora, outro exemplo, de uma pessoa muito sentimental, que vive ouvindo músicas românticas, que vive sonhando, está passando tempo, ela vive invejando outros casais. O que acontece? Aparece alguém no caminho dela, e aquela pessoa se torna o sol da vida dela, porque ela precisa tanto de alguém, ela tem uma necessidade tão grande de ter alguém, que quando aparece alguém, ela estraga tudo, ela fica obcecada com aquela pessoa. E isso se torna aquele chiclete, né? Ela fica nas mãos da outra pessoa. Se ela faz da outra pessoa o sol da vida dela, então ela perde completamente o controle. A vida dela depende daquela pessoa. A pessoa sentimental, ela fica prisioneira de um mundo fantasia. Ela vive num mundo real, que é um mundo físico, que a gente vê, que a gente toca, que as coisas são verdadeiras, as coisas acontecem. Mas ela está dentro deste mundo real, vivendo num mundo fantasia, que é criado pelos sentimentos dela. Então, ela pensa assim, por exemplo, eu vou me casar com alguém, e no dia do casamento ele vai me carregar nos braços, subindo a escada do hotel, o elevador do hotel, entrar no quarto do hotel, me levando no colo. Então, ela fica imaginando aquilo que ela vê nos filmes. Aí, quando chega na lua de mel, o camarada nem a mala dela carrega. Aí já começa a frustração, o mundo real que ela vive, né? Tem também aquelas pessoas que são tão sentimentais, que são muito ansiosas, né? Então, a ansiedade delas acaba levando elas a tomarem decisões erradas. Então, por exemplo, quantos e-mails eu recebo, assim, de mulheres frustradas na vida sentimental, reclamando de tudo, olha, não aguento mais, eu já fiz de tudo, eu faço tudo, eu já fiz de tudo, eu não aguento mais. E elas, então, acabam se entregando para qualquer um que aparece, porque são sentimentais. Porque a ansiedade está acima da razão, do que é certo, né? Então, essa ansiedade delas acaba com a vida delas. Por isso elas não são felizes na vida sentimental. Quem é sentimental, normalmente é infeliz na vida sentimental. Se é casado, se é casada, é infeliz por quê? Porque faz a outra pessoa infeliz. Quem é casado com uma pessoa sentimental, extremamente sentimental, emotiva, hipersensível, vive um inferno, porque nada está bom para essa pessoa, né? Se ele faz as coisas, é porque ele fez, mas não fez do jeito dela. Se ele não faz, é porque não fez. Então, nunca está bom. E o problema é que você não resolve problema nenhum com sentimentos. Eu já tentei fazer isso. Eu, quando eu já tinha problemas e eu chorava, não resolvia nada. Eu só ficava me esgotando ali as minhas lágrimas, acabando com as minhas lágrimas. Não resolve nada. Então, a pessoa sentimental, ela fica se expondo, se colocando lá embaixo e não resolve nada. Ela perde o valor. Porque o sentimento não resolve. Ela perde o seu valor, né? Ela fica feia. Ela fica uma pessoa imprevisível. Ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa sentimental, porque a pessoa sentimental, ela é como um carro caro de se manter. Tem carro que você compra, mas é barato. A manutenção dele é bem baixa. Mas tem carro que você compra, ele gasta gasolina, ele quebra. Você tem que manter o carro. Se você não gastar muito para manter o carro, ele vai te deixar na mão lá na frente. Você fecha um pouquinho mais forte. Ah, é. Então, a manutenção é muito cara. E a pessoa que é altamente sensível, a manutenção dela é cara. Então, ela tira suas energias, ela suga, ela é uma criptonita, como a criptonita lá para o super-homem, né? Ele era super-homem, mas quando tinha a criptonita na presença dele, já era. Ele virava uma banana. Quer dizer, por quê? Porque aquilo tirava a energia dele. E a pessoa que é super sensível, que é sentimental, ela tira a energia das outras. Por isso que ela normalmente acaba sozinha. Ela termina sozinha, porque ela acaba afastando as outras pessoas pela maneira dela ser. Então, por isso, nós falamos, e eu queria colocar novamente aqui essa frase, só para você gravar aqui. Para ser feliz na vida sentimental, não seja sentimental. Você não pode ser sentimental se você quiser ser feliz no amor. Ora, o que você tem que ser, então, ao invés de ser sentimental? Qual é a saída para você? Ora, o contrário de ser sentimental é o quê? É ser racional. Você tem que ser racional, inteligente. Você tem que usar a sua cabeça para que você não fique escravo das suas emoções e dos seus pensamentos. Não deixe que as suas emoções dirigam as suas atitudes, seja qual for a sua situação no momento. Se você é casado, você tem que usar a sua cabeça para resolver qualquer problema dentro do casamento. Você é solteira, solteiro, a mesma coisa. Porque se você for usar a emoção, você nunca vai resolver o seu problema sentimental. Nunca. Ponha muita atenção a isso daí. Tá bom? Bom, Liduína, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Antes de começar o programa. Diz aí a sua experiência. Você falou que estava namorando com alguém e não deu certo por causa de um detalhezinho. Fala lá. Eu não cheguei nem a namorar, Renato. Não? Não. Ok. Eu o conheci por foto e no dia que eu o conheci... Pessoalmente? Eu tive... Um baque. Um baque, porque ele era bem mais baixo do que eu. E eu uso muito o salto e eu senti ele assim... Eu já li, eu já me senti mal. Meu Deus, não foi isso que eu pedi. Não estou me sentindo bem. O que ocorreu? Assim mesmo, ele me convidou para jantar, fui, reneguei, tive que sacrificar o salto, coloquei um tênis, não. Eu vou em frente, não é possível. Porque são detalhes, Renato, que muitas vezes me atrapalham. Eu reconheço. São exigências mínimas que eu tenho que eu sei que me atrapalham. Então, assim mesmo, ainda continuei. Só que eu tinha vergonha de estar com ele do meu lado. Então, o que ocorreu? Eu falei, não, eu não vou continuar. Porque não da pessoa, deixando bem claro, não da pessoa. Mas eu não me sentia bem com um homem pequeno do meu lado. Então, além desse detalhe de homem mais baixo, tenho também de idade, eu tenho hoje 52, mas menos de, até deixei também de uma outra pessoa que estava interessada em mim. Quando ele falou que tinha 49, para você ver, que nessa fase de idade já é uma outra cabeça. Não é uma cabeça de um menino, ele poderia muito bem, dependendo da cabeça, encaixar. Mas foi um detalhe simples de três anos de diferença que eu não quis. Então, você já foi casada? Fui junta há seis anos. Já viveu com uma pessoa como esposa por seis anos. Não deu certo. Não deu. Você está só... Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, eu não sei quem é essa pessoa que você encontrou por última vez, nem o outro de 49 anos. Não vem ao caso, não é eles que nós estamos falando. Nós estamos falando de você. Você falou que, logo que você bateu os olhos, você não sentiu bem, porque você falou, poxa, ele é mais baixo que eu. E eu gosto de usar salto e tal. Tudo bem. Uma opinião, um ponto de vista válido. Absolutamente válido. Você tem todo o direito de querer casar com um homem que seja da sua altura ou mais alto que você. Absolutamente normal. É o que normalmente é normal. Homem, naturalmente, é mais alto do que a mulher, né? Tirando as suas exceções. Só que você tem que pensar o seguinte. Aquilo que você sentiu quando o rapaz, o senhor, estava ao seu lado, e você viu que ele era mais baixo que você, aquilo era um sentimento. Nada mais do que um sentimento. Quer dizer, você viu e você sentiu aquilo. Tanto é que pela foto, quando você não viu a altura, você se interessou. Mas quando você estava presente, então aquele sentimento falou na sua cabeça. Aí você deve ter imaginado um monte de coisa. Por exemplo, eu não sei, mas eu já posso imaginar. Você imaginou muito. Você já imaginou assim. Eu não vou poder mais usar salto alto. Eu gosto muito de salto alto, como você já falou. Detesto tênis. Detesto tênis e tal. Vou ter que mudar todo o meu guarda-roupa. Eu também detesto tênis. Cristiane, eu não consigo usar tênis. Vou mudar, vou ter que mudar o meu guarda-roupa. As pessoas vão fazer chacotas de mim com ele, vão olhar e falar, poxa, vão tirar sarro de mim porque ele é mais baixo. Como é que vai ser? Eu vou estar com ele assim, não vou me sentir protegida, como se eu vou ter que defender ele porque ele é pequenininho. Eu não sei se você pensou isso, mas eu imagino que coisas assim devem ter vindo na sua cabeça. Muito bem. Então, isso é que é ser sentimental, Politeira. Está entendendo? Entendo. Eu não estou falando que você tem que ir lá voltar com ele, não. De repente, você queria dar uma segunda chance. Primeiro porque, deixa eu falar, Renata, desculpa. Ele casou, para você ter uma ideia, com uma mulher bem mais baixa do que ele, que ela se usar um salto, ela ainda fica mais baixa do que ele. E são felizes. Se eu tivesse prosseguido, o que teria acontecido? Atualmente, ou eu estaria vivendo um casamento de aparência, ou eu estava fazendo infeliz. Fazendo ele infeliz e com certeza eu seria infeliz. Você entende? Compreendo. Um simples detalhe. Se este detalhe permanecesse, se você continuasse valorizando muito esse sentimento, então, realmente, você seria infeliz e ele seria infeliz. Mas o que a gente está propondo para você é que você pense, raciocine e veja. Porque, às vezes, por causa do sentimento, você está jogando fora a oportunidade boa. Com certeza. Então, você tem que ser racional e não sentimental. Por exemplo, já que você encontrou uma vez só com ele ou mais vezes? Não, no dia que eu conheci pela primeira vez, eu ainda, como eu te falei no começo, eu tentei. Eu coloquei o tênis, me senti... Eu sei, meu Deus. Quantas vezes vocês saíram? Umas seis vezes. Seis vezes. Ele queria me levar para jantar, aí eu dava, colocava o tênis e dizia, vamos no McDonald's. Por quê? Não estava me sentindo bem. Entendi. Mas, veja bem, você tem que vencer os sentimentos. Com certeza. E usar a sua cabeça. O que você precisa para ser feliz no amor? O que o amor tem que ter? Quais os ingredientes? É claro que a parte física é um ingrediente. Mas a parte física, Liduína, você sabe disso. A parte física, ela muda com o tempo. As pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão perdendo a beleza da juventude. A pessoa pode engordar, a pessoa pode emagrecer demais. Enfim, muitas coisas podem mudar. A pessoa pode até depois de casada, ter um acidente. Ficar, perder uma perna, perder um braço. Não é possível isso ou é impossível? Com certeza. Não, não é impossível, isso é impossível. Mas, se você baseou o amor naquela parte física, então, quando não, aquela parte física não estiver ali, pronto, já era. Você vai perder a graça, o amor por aquela pessoa, o chamado amor por aquela pessoa. Então, o amor, na verdade, o que você precisa, primeiramente, alguém que tenha os mesmos princípios que você. Alguém que esteja comprometido com você, de te fazer feliz. De chegar para você e falar assim, olha, Liduína, eu sou o tipo de homem que eu não vou te deixar na mão. Eu quero caminhar com você até o fim. E para o que der e vier, eu não vou te deixar, eu vou ser fiel, eu não vou te trair. E eu sei que eu não sou perfeito, nem você, mas nós juntos vamos vencer o que for. Nós juntos vamos vencer o mundo. Esse tipo de homem vai trazer para você uma segurança e uma felicidade. Que você, agora, talvez só imagina. Mas, porque você não viveu isso ainda, você não sabe que isso que o homem traz para dentro de um relacionamento é o que verdadeiramente faz a mulher feliz. Compreende? Então, isso daí não vem estampado na cara. Isso aí não vem na altura do homem. Entende? Às vezes, a altura, a expressão, a física é enganosa. Mas, por dentro, ali tem uma pessoa muito boa. Então, você tem que considerar isso. Está compreendendo? Compreendo. Eu não sei se, não deve ser o seu caso, mas tem muitas pessoas que fazem questão dessas coisas, desses detalhes, mas não é por causa da aparência em si. Na verdade, a raiz do problema é o medo. O medo de continuar de ir em frente a um relacionamento que pode não dar certo. E é ela ser feliz. Então, ela começa, no subconsciente dela, ela começa a procurar problemas com aquela pessoa, erros. Ah, então, mas aí, olha, eu acho que, não, então ele é assim, mas ele falou que, eu acho que, sabe? A pessoa mesmo fica manipulando. Ela fica procurando um problema para mostrar, olha, acho que vai dar errado por causa disso. Então, isso também é a emoção. É o medo, exatamente. Aliás, você deve saber, há uma palavra que diz, o amor lança fora o medo. Por que que lança fora o medo? Porque o amor tem que crer. Se você não crer na pessoa, se você não crer no amor entre você e aquela pessoa, então não vai dar certo. Seja o que for, pode ser a pessoa alta, baixa, não importa, você tem que crer. E a crença é basicamente uma certeza, não é dependente de coisas físicas, é uma certeza que tem no coração. Então, o que a Cristiane está falando do medo é importante. Eu creio que há muitos solteiros, especialmente aqueles que já tiveram decepções na vida sentimental, que vivem com medo de dar errado de novo. Medo de, lá na frente, aí se acontecer isso. Eu já vi acontecer isso com fulano, e se acontecer comigo? Ora, a gente tem que, a gente tem que crer, a gente tem que viver pela fé, a gente não pode viver pelo medo. Certo? Porque, se a gente for viver pelo medo, pensar, e se, e se, aquilo, a gente não sai da cama de manhã. Aliás, não deita nem na cama. Porque vão pensar, sabe, sabia que na cama tem bichinho, tem lá, não sei o que, não deita nem na cama. A pessoa vai morrer se ela não tiver fé. Você, Ana Cláudia, o que você tem a dizer pra gente? Olha, Renato, eu estava ouvindo o relato dela que eu tinha esse medo também, de me relacionar com as pessoas. Então, assim, passei uma boa parte da minha vida sozinha, envolvida com o meu trabalho, com outras atividades, porque eu achava assim, ah, uma hora vai acontecer, uma hora vou encontrar essa pessoa ideal pra mim. E, a partir do momento que eu comecei a olhar um pouco pra esse lado, eu até encontrei essa pessoa, né? Eu tive dois relacionamentos, mas, assim, vinha esse medo, né? Ah, será que vai dar certo? Como é que vai ser? E isso me causou um pouco de insegurança também, porque ele me passava isso, né? A pessoa que eu me relacionei me passava insegurança. E a gente quer se sentir segura do lado da pessoa, né? Então, eu comecei a ver coisinhas, assim, que eu falei assim, não, não vai dar certo. E ele também começou a olhar pra mim e ver, ah, você é sempre ocupada, você não tem tempo pra gente sair, pra gente ficar junto. E acabou que não deu certo, né? Então, assim, com o programa de vocês, eu tenho aprendido muito, né? A dar oportunidade pra estar conhecendo, a tirar esses medos de me relacionar com as pessoas. Então, assim, tenho aprendido muito, tem sido muito bom pra mim. E, realmente, atrapalha muito esse medo a gente de se envolver com a pessoa, de se abrir com a pessoa, né? Então, eu acredito que agora, depois de tantos ensinamentos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer também o trabalho do casamento blindado. Assim, me ajudou muito. E eu tô, assim, na expectativa, né? De agora em diante, dar espaço pra conhecer uma pessoa que possa me completar, que a gente possa ter os mesmos ideais, as mesmas ideias. Porque uma das coisas que atrapalhou muito também foi isso, né? A gente tinha visões diferentes do futuro. Ele tinha, eu queria ir pra um lado, eu queria ir pro outro. Então, isso atrapalhou bastante também. Você falou do casamento blindado. Nós temos um depoimento de uma pessoa que nos enviou, ela gravou o depoimento dela, porque ela participou do curso. E ela vai dizer como que o curso ajudou que ela mudasse o pensamento, a maneira de ver os homens. A Cleide. Muito interessante o que a Cleide falou. Vamos assistir. Olá, Cris. Olá, Renata. Tudo bem? Quero retentrar após o curso Casamento Blindado. Pra mim foi um privilégio muito grande ter feito esse curso. Porque eu entrei no curso com uma teoria, achando que todos os homens são iguais. São um endereço. Que os homens são o mal necessário. Mas após o curso, eu entendi que o homem é um bem necessário. Mudei rápido, né? Então, uma das coisas que pra mim somou, foi um dos exemplos que vocês deram a respeito das mochilas, né? Que o pré-casamento, os noivos se preocupam com a festa, né? Com os convidados, o que comer, o que beber, onde vão passar a lua de mel, né? Que é uma coisa natural, né? Após a lua de mel, onde eles vão morar. Enfim. Que é uma coisa normal. Mas ninguém explica pra eles o pós-casamento. 98% dos meus amigos são casados. Mas nenhum deles nunca disseram isso pra mim. Então, ó Cleide, depois que você casar, a realidade é outra. Né? Um vai mostrar as garras e os outros as unhas. Ninguém vai ficar I love you, I love you, 24 horas. Porque ninguém aguenta. Né? Pra aguentar, a gente sabe que tem que ter o espírito do amor. Né? Eles tem que lembrar que lá atrás eles fizeram o juramento. Tanto a moça quanto o rapaz. Mas isso, vocês só saberão, quem tá nos assistindo agora, no curso Casamento Blindado. É só acessar o site, ó. Casamentoblindado.com.br O meu certificado eu já tenho, como vocês podem ver aqui no fundo da tela. Aqui, ó. O meu eu já tenho. Mas caso vocês queiram um certificado igual o meu, e uma portilha igual essa, vocês têm que acessar o site. Casamentoblindado.com. Lá vocês terão maiores e melhores informações sobre o curso. Na minha vida, o casamento blindado somou. Eu tenho certeza que quando eu casar, eu casarei blindada. Acho que eu vou contratar a Cleide pra garota propaganda do curso Casamento Blindado. Não tem que vir no programa. A Cleide tem que vir no programa. Mas interessante que ela falou que ela pensava que era, homem, era tudo igual, só mudava de endereço. Antes que vir pro curso. É um mal necessário. Um mal necessário. Hoje ela já vê que é um bem necessário. Mudou mesmo, hein? Mudou mesmo. Mudou mesmo. E ela deu o endereço aí, só corrigindo, casamentoblindado.com, tá? Casamentoblindado.com. Pra as pessoas que quiserem saber mais sobre o curso, que vai começar, o próximo curso vai ser dia 24 de abril. E tem ajudado a muitos casais e solteiros como a Cleide. Você também, Eduina, participou do curso? Eu participei, Renato. Inclusive, eu recomendo a todos, solteiros, casados. Foi um aprendizado pra vida inteira. Por quê? Eu não conhecia a caixinha do nada, que eu agora já conheço. E isso vai me ajudar bem. Por quê? Porque todo esse aprendizado que eu tive no casamento blindado vai me ajudar pra que eu venha colocar em prática, né? Porque são detalhes mínimos que fazem toda a diferença no casamento. E às vezes, um detalhe tão simples como a própria caixinha do nada, com certeza, até no último dia eu conversei com a Cristiane. E o que foi que eu percebi durante o curso? Se eu tivesse casado há 10 anos atrás, ou eu estava vivendo um casamento de aparência, eu estaria separada. Hoje não. Hoje eu já tenho uma outra visão do que é o casamento. porque eu tenho um objetivo. A pessoa que eu vou amar, eu quero fazê-lo feliz. Porque com certeza eu vou ser feliz. Mas detalhes que eu possa prejudicar, uma simples palavra, uma certa atitude. Então foi muito bacana. Eu recomendo a todos. É bom a gente ver que pessoas como você estão se dando conta que elas precisam investir na preparação. Vocês duas, você, a Ana Cláudia, a Cleide, estão entendendo que é melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado. Vocês estão prevenidos, vocês estão fazendo o que é certo. E quando estiverem lá dentro, já não vai ter aqueles problemas que as pessoas que estão casadas agora estão tendo, porque não tinham esse conhecimento. Então vocês já fizeram a coisa correta. E eu tenho certeza que vão ver os frutos muito em breve. Certeza. Tá bom? Nós vamos a um breve intervalo. Já voltamos. Fiquem com a gente. Muitos casais estão juntos, mas não se conhecem. Assim, não há como admirar o outro, compreender gostos e resolver problemas. Com diálogo, muita coisa pode acontecer. Dia 1º de abril, participe da Love Walk, a caminhada do amor. Primeiro passo, adquira o seu kit Love Walk. Depois, basta convidar seu companheiro ou companheira para irem caminhar no parque mais próximo de vocês. Se você é solteiro, essa é a sua oportunidade de convidar uma pessoa interessante para ir caminhar com você. Quem sabe essa conversa não é o começo de uma amizade que vai virar namoro. Passear faz bem e alivia o estresse. E nada melhor do que se divertir a dois. Inscreva-se e viva novas experiências. R7.com barra escola do amor. Conte porque você e a pessoa amada merecem um passeio diferente. Deseja rever os programas The Love School, a escola do amor? É muito fácil. Basta entrar no site www.bprenatocardoso.com Clique na aba Escola do Amor e pronto. Lá você encontra todos os programas e pode aprender cada vez mais. The Love School, a escola do amor. Onde o diploma é um relacionamento feliz. Ana Cláudia e Liduína, o que vocês estão procurando num homem, num futuro marido? Vamos lá, Liduína. O que você faz primeiro e o que você está procurando num futuro marido? Então, eu quero um homem, como eu já falei aqui no início, que eu venha não olhar para esses detalhes. Detalhes agora no casamento blindado eu aprendi muito. Porém, que o meu objetivo, eu quero fazê-lo feliz. Esse homem que eu vou amar, eu vou fazê-lo feliz. Porém, ele vai ter que ser um homem de caráter, né? Mais de 50 anos. Não pode ser 49. De repente, tem um de 49 assistindo e já fala, ah, não, eu já estava pensando em escrever para lá para o programa. Pode sim, pode ser mais. Não, não sei, ela que está falando. Não vamos ser tão radical. Eu acho que você quer alguém que seja tão maduro quanto você. Exato, Renato. Isso mesmo. Não seja criança, né? Não seja criança, que tenha essa perspectiva de vida, de sermos felizes. Porque, afinal de contas, já vivemos mais de meio século, eu tenho certeza que ele também. Então, nós temos mais é que nos unir e se curtir e sermos felizes. Ok. Você faz o quê, seu trabalho? Assessora parlamentar. Assessora parlamentar. Muito bem. Muito bem, então, fica aí o recado. Quem estiver interessado, entre em contato com a Escola do Amor aqui. A produção do programa, o e-mail é escoladoamor.r7.com. E funciona mesmo, porque daqui a pouquinho vai vir um casal aí que escreveu e eles estão se encontrando aqui hoje. Vamos lá, Ana Cláudia. Você faz o quê e o que você está procurando? Eu sou assistente de programação de uma rádio, né? E, assim, como todas as mulheres, que é um homem que passa segurança, né? Que assuma compromisso. Eu não sou, assim, de ver muita aparência. Assim, a gente quer ver uma pessoa que tem uma aparência que agrade a você, né? Mas o mais importante é o que está dentro, né? O caráter, a responsabilidade, alguém que tenha, assim, amor pela família. Porque eu acho muito... Assim, eu tenho um exemplo de dentro de casa, né? Meus pais, assim, eles são apaixonados até hoje. Vão fazer 40 anos de casado. Então, assim, eu vejo a maneira como ele trata ela. Não que eu idealizo uma pessoa igual ao meu pai. Jamais, né? Eu já aprendi isso aqui na Escola do Amor. Mas, assim, a gente quer ter uma pessoa que entre na nossa vida para somar com a gente, né? Porque eu aprendi isso no casamento blindado, na Escola do Amor, que a mulher tem que somar na vida de um homem. E eu estou aí em busca de uma pessoa para somar na vida dele. Eu tenho 35 anos, procuro uma pessoa na minha faixa de idade, alguns três anos a mais, um pouquinho também. Não pode ser, não tem problema. E, assim, eu creio que esse programa, né? Assim como tem feito tantos casais se encontrarem, né? Por que não a gente também, né? Com certeza. Vocês estão dispostos aí para a caminhada do amor? Se alguém convidar? Com certeza. Ah, com certeza. Por que não? Tá certo. Então, fica aí. O convite está aberto aos potenciais candidatos. Se você estiver interessado na Ana Cláudia, conhece alguém que possa cumprir o critério dela e da Liduína, então escreva para escoladoamor, arroba r7.com. A caminhada do amor vai ser domingo. De repente, acontece já alguma coisa rapidinho, né? Tá certo. Muito obrigado a vocês. Nós vamos ver mais sobre essa caminhada do amor agora. E voltamos com a Daniela e o Paulo, que se encontraram através da Escola do Amor aqui. Fica com a gente. Hoje em dia, quase não dá tempo para o casal ter uma própria conversa, um próprio diálogo, para conhecer o que está dentro um do outro. É. E tem também aquela questão, que às vezes até tem o tempo, mas a pessoa pensa que não é tão importante assim. Então, ela prefere assistir televisão, prefere fazer uma outra coisa, né? Só que nós queremos falar por que que é tão importante. Por que que vale a pena você tirar o seu tempo para dialogar. E esse escape que muitos encontram para não ter essa conversa é normalmente porque quando os dois tentam conversar, a conversa vai para um lado desagradável. Aí não é bom e então eles não querem repetir o processo. porque se, por exemplo, eu vou conversar com a Cristiane e a conversa acaba numa briga, ora, da próxima vez você acha que eu vou querer conversar? De maneira nenhuma. Então, muitos casais passam por isso e aí nunca pensam em fazer isso de novo. Então, eles ficam evitando, fugindo da conversa, especialmente os homens. Eu quero dizer que os homens são culpados disso, porque a mulher normalmente fica insistindo querendo a conversa. Mas o homem, ele acha que é como se ele fosse participar de um jogo que ele nunca vai conseguir ganhar. É porque, na verdade, Renato, muitos homens pensam que eles podem resolver todos os problemas da mulher. E nem sempre é assim, né? Então, às vezes, ela está cheia de problemas na cabeça dela. Ela está com estresse, aconteceu coisas na família, aconteceu alguma coisa hoje, de manhã ele falou alguma coisa, fez um comentário. Então, aquilo tudo vai se juntando. Então, ali, dentro dela, está ali, cheia de emoções. E ele vem e, às vezes, está bom, o que você quer? O que você quer? E ela, então, não aguenta. E ou ele acha que é simples a solução, né? Porque para ele parece simples. Ele fala para ela assim, ó, você está estressada? Não, deixa de ficar estressada. Não deixa isso de estressar. Ou você está deprimida? Esquece isso. Esquece isso. Ele acha que é tão simples assim para a mulher. E é mais complicado. Ela não é igual ao homem, né? O homem é diferente. Ele lida com os problemas de uma maneira diferente. A mulher, ela se entrega muito às coisas que acontecem, né? E o homem, não. Ele consegue trocar o canal. A hora que ele quiser, ele pode parar de pensar num problema que ele está passando. Então, o que acontece? Eu vou falar agora com você, marido, namorado. O que acontece? Você está perdendo. Se a sua esposa está infeliz, está estressada, você está perdendo. Não pense assim, que como muitos homens pensam assim, ah, esse é o problema dela, deixa ela se resolver. Vai lá, entendeu? Vai no shopping, compra uma roupa. Toma aqui o dinheiro. Não pense que isso vai resolver o problema dela. O que ela quer, na verdade, na verdade, é que você dê atenção. Pare de fazer tudo, tire o tempo e dê atenção a ela. Ouça o que ela tem a falar. Porque se ela está infeliz, você vai ser infeliz. Não tem escapatória. Não tem como você escapar disso. Então, não basta você somente falar assim, olha, se resolve, ou para de pensar nisso, deixa de ser assim, não adianta. Se ela está com um problema mal resolvido, então o problema também é seu. Você tem que tomar posse desse problema nas suas mãos e juntos participarem da solução através de uma conversa. Então, às vezes, o homem fica querendo a intimidade com a mulher. Eu ouço muitos homens, maridos, dizendo assim, ah, minha mulher nunca está afim, minha mulher é fria, eu quero chegar perto da minha mulher, fazer um carinho, eu quero uma intimidade e ela me empurra, ela está fria comigo. Por quê? Porque ele acha que para a mulher, intimidade é a mesma coisa que é para ele. Para o homem, intimidade, quando ele ouve a palavra intimidade, ele já pensa logo em colocar a mão em alguma parte do corpo da mulher. É isso que é intimidade para o homem. Mas para a mulher, intimidade não é isso. Para a mulher, intimidade, basicamente, é conversa. Quando a mulher começa a ver que o homem está realmente interessado nela como pessoa, então ela se aproxima do homem. E muitos homens não têm paciência, não sabem dar essa atenção para a mulher. Então a intimidade sofre. É, e uma atenção sincera, né? Não é aquela que, ah, eu tenho que dar, né? Vai falando aí. É, por isso que na caminhada do amor vai ser bom, porque você vai estar tirando o tempo só para o seu casamento, só para aquela outra pessoa. Você vai estar ali, não vai ter televisão, não vai ter cachorro, não vai ter filho, não vai ter amigos. A gente não vai estar andando, né? Como as pessoas às vezes pensam que a caminhada vai ser tipo uma passeata, né? É, apreciar a vista, o panorama, não é isso? Não é isso. A caminhada é baseada naquela passagem bíblica que diz assim, poderão dois caminhar juntos se não houver acordo entre eles? Como que duas pessoas podem estar juntas, por exemplo, no casamento, no relacionamento? São duas pessoas caminhando juntos. São duas pessoas se programando para o resto da vida. Mas como que vocês passarão o resto da vida juntos se não houver acordo entre vocês? E como vai haver acordo se você não sabe o que a outra pessoa quer? Quais os sonhos desta pessoa? Quais os temores? O que ela gosta ou não gosta? O que ela pensa a seu respeito? Quais os problemas que estão ali pegando, as fricções que estão acontecendo entre vocês que às vezes ela não fala ou ele não fala? Por medo de ser atacado, de ser recriminado, julgado. Quer dizer, como que vai haver acordo se não houver essa conversa livre, aberta, espontânea, sem medo de se expressar e sem medo de falar, sem medo de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer? Então essa conversa é primordial para unir o casal, para trazer essa intimidade ao casal. Bom, então vai ser domingo agora, dia 1º de abril, às 14 horas. Aliás, eu estava checando a previsão do tempo e aqui em São Paulo, pelo menos, a previsão de que pela manhã vão ter algumas chuvinhas e tal, nublado, mas pela tarde vai clarear, nuvem, sol, enfim, nós queremos dizer o seguinte, que não importa o tempo, nós vamos estar lá. Não importa, porque acho que caminhar na chuva é bem romântico, né? Inclusive, existe uma coisa muito interessante que você pode até procurar saber mais no Google, chamado guarda-chuva. Ah, é, é uma nova invenção. Para quem não gosta de sair molhado, então eles criaram agora o guarda-chuva, você vai, você abre, faz assim, abre e aí segura, ele pode até segurar para ela, né? É bem romântico também. Ou seja, não deixe que o tempo, seja onde você estiver, no Brasil ou no mundo, para fazer a caminhada, não deixe que o tempo, frio, calor, neve, chuva, impeça você de fazer essa caminhada, tá bom? Então, determine que vocês vão, não importa o quê. A Cristiane e eu vamos estar no Ibirapuera antes das 14 horas, queremos que todos vocês que desejam participar cheguem lá a tempo, a gente vai se encontrar ali atrás do Museu Afro Brasil, que é mais perto do portão 10 de acesso no Ibirapuera, mas você pode também acessar por outros portões desde que você chegue ali atrás do Museu Afro Brasil, que fica no Ibirapuera, ele fica logo do outro lado da rua da Assembleia Legislativa, você pode facilmente ali estacionar, inclusive o estacionamento no domingo está liberado e é fácil você chegar ali. Agora, procure chegar a tempo, porque a nossa conversa às 14 horas vai ser bem rápida, nós não queremos tomar muito tempo dos casais, vamos apenas dar algumas dicas e depois em seguida vamos caminhar cada um para o seu lado, tá bom? 14 horas, dia 1º, neste domingo, a caminhada do amor. E não se esqueça, quando você fizer a caminhada, tire as suas fotos e coloque no Facebook, né? as fotos, quem encontrar, quem foi lá para o parque, pensava que ia sozinho, chegou lá, tinha outro casal, ah, vocês são alunos da Escola do Amor e tal, então tire fotos e deixe os seus comentários, né? Para promover essa caminhada. No Twitter e no Facebook, na nossa página, né? Para a gente poder também... Na página da Escola do Amor, facebook.com.br, Escola do Amor, deixe lá a sua foto e os comentários. Tenho aqui uma pergunta de alguém, ela diz que o noivo dela não gosta de sair, ela diz namoro há cinco anos, estamos lutando para nos casarmos em breve, ele nunca gostou de sair, trabalha de segunda a sábado e sempre diz que está cansado e que não gosta de sair. Nesses cinco anos só saímos umas seis vezes, uma média de uma vez por ano. Mais ou menos. E isso tem tornado o nosso relacionamento chato por causa dessa rotina. Só saio de casa para trabalhar e ir à igreja, não sei o que fazer, pois sempre que insisto acabamos discutindo. Preciso de uma orientação, o nome dela é Gisele. Você está olhando para mim porque... Qual a sua orientação? Porque se fosse por isso aqui, a gente não estava casado hoje, né? É verdade, se fosse por isso aí, nós já não estávamos juntos, porque o Renato também tem dificuldade de... Mas o legal é que a gente com o tempo vê que isso não é um problema, né? Porque agora ela acha que isso é um problema que está separando os dois. Quer dizer, você não sair com o seu noivo é um problema entre vocês. Se fosse um problema sério, como ele está mentindo, ou ele não é fiel, ou ele não te ama, tudo bem. Mas você está fazendo dele não levar você para sair um problema. Então eu acho que você deve fazer o que eu fiz. Eu reconheci que não era um problema, que eu tinha que me adaptar à pessoa que eu amo. Bom, porque assim como o Renato tem esse jeito dele, eu também tenho o meu jeito que ele tem que se adaptar, que ele teve que aturar. Tem coisas na vida da pessoa que ela não pode mudar totalmente para satisfazer os nossos desejos, né? Então ela pergunta se ela deve casar com ele, ainda que ele seja assim. Cinco anos de namoro só saíram umas seis vezes, mais ou menos. Agora, eu digo para você, Gisele, se para você isso daqui é essencial, olha, passear para mim é essencial, é muito importante, eu não estou preparada a abrir mão disso daqui. Então o meu conselho é você, que você não case, porque senão você vai fazer a vida dele um inferno e a sua também. Não case, se você não está disposta a abrir mão disso daqui. Mas se você, como a Cristiane falou, entender que isso daqui é bom, mas não é essencial e você vai arrumar outro jeito de se sentir bem ao lado dele, de aproveitar a vida ao lado dele, fazendo coisas que ele goste e também ele vai acabar aprendendo a fazer coisas que você gosta também, mas não espere que ele vai ser igual a você, vai ver passeios igual a você. Então se você ver dessa forma, então vá em frente, case, porque isso não vai ser um problema maior no seu casamento. Mas é você que faz disso um problema ou não. Tá bom? Então fica aí o conselho. Muito bem, vamos lá falar com a Daniela e com o Paulo. Tudo bem, Daniela? Tudo bem? Você está aqui, o pessoal não sabe, mas você está aqui toda envergonhada, você não sabe nem o que está fazendo aqui, mais ou menos. Foi arrastada para estar aqui, não é bem assim, né? Você esteve no programa há um tempo atrás, você tem 23 anos e estava falando que, se eu me recordo bem, me corrija, que a sua maneira de ser uma pessoa que sabe o que quer, assim, independente, você é uma pessoa, já é formada ou está se formando? Sou formada. É formada. Você sentia que muitos homens não se aproximavam por causa de medo, por ter medo de você ser uma pessoa assim do jeito que você é. Parecia que os homens queriam mais uma pessoa para dominar, para controlar, do que ter a confiança de estar com alguém como você. Não sei se eu expliquei bem, mais ou menos. É mais ou menos assim? Isso, mais ou menos isso. Ah, mais ou menos isso? Isso, sim, senhor. Ok. Não é que você domina, não é que você quer mandar, né? É que, como eu falei no último programa, é o fato da gente ter uma... Ser uma pessoa independente acaba passando um ar de superioridade. Então, eu ficava a usar um bloqueio. Cheguei a comentar sobre isso. Mas, não que eu seja, que eu não aprecio, como a dona Cristiane me orientou, mas mesmo por um pré-julgamento. Isso. Só porque você tem uma posição, você tem um emprego, uma carreira, você é independente, você tem sua casa, isso quer dizer que você não serve para ser uma esposa. Quer dizer, pensam, né? Assumem isso. Aliás, tem um vídeo relacionado a isso, que eu queria que você assistisse, as pessoas em casa assistissem agora. O que a mãe dessa garotinha fez com ela, coitada? É uma pena. O vídeo está em inglês, você tem que olhar e ler os subtítulos para poder entender, mas é muito interessante. Para quem está na rede Adeloe, tem que acessar os TVs. Não vai dar tempo, mas a gente vai explicar. Mas leia o que essa garotinha está falando acerca dos garotos que estejam interessados nela. Eu não quero marcar alguém se eu não tiver um emprego primeiro. A mãe vem me perguntando, não, eu não quero marcar você ainda. Eu quero ter um emprego. E se ele diz, eu não vou voltar para você, Fine, eu vou encontrar um homem diferente. Essa é a minha vida. Você deve parar de cuidar. Eu não vou fazer nada para você até eu tiver meu emprego. Eu não quero marcar você. Eu não quero marcar outro homem. Eu quero se eu fizer algo especial. Eu não quero marcar alguém se eu não tiver um emprego primeiro. Essa daí está determinada. Eu não quero casar com ninguém sem primeiro ter um trabalho. E não importa se você gosta ou não, se você não gostar, eu caso com outro. Mas o meu trabalho é primeiro. Quer dizer, olha só. Essa não é a situação aqui da Daniela, né? Não, mas é a mentalidade que às vezes as mulheres estão sendo vistas. Exatamente, estão transparecendo essa mentalidade para alguns homens de que para elas é o trabalho, é a carreira e o homem é um acessório. Se você quiser, vem comigo, vem. Se não quiser, não preciso de você. Não é o seu caso. É como as participantes anteriores falaram, né? Elas já têm as suas carreiras, Elas já estão focadas em outra coisa. E o que acontece? Começa a surgir o medo. O medo atrapalha. Porque ela já tem a minha vida estabilizada. Eu sou feliz da forma que eu estou. Não sou completa, mas já se sente feliz. Então ela vai protelando. E nisso que ela vai protelando, muitas das vezes ela deixa passar oportunidades na vida dela que poderia ser exatamente o que iria completá-la. Então a gente tem, como o senhor tem falado na nossa programação, a gente tem que ir contra o nosso sentimento. Então hoje eu estou aqui, de fato, vencendo o sentimento. Da vergonha, da timidez, de tudo. Mas... É a ser uma oportunidade, né? Temos que ver a oportunidade. Exato. Porque quem não tenta, quem não busca, nunca vai... Tem as oportunidades reduzidas. As pessoas fizeram um estudo uma vez, dizendo que eles pesquisaram pessoas que se consideravam sortudas. Pessoas dizem assim, eu tenho muita sorte, eu sou muito sortuda. E outras pessoas que se consideravam azaradas. Eu não tenho sorte, tudo dá errado para mim. E verificaram uma coisa entre as pessoas que se consideram sortudas. Elas tentam mais. Elas buscam mais. Elas vão atrás. Elas não têm medo de falhar. Elas não têm medo de errar, de fracassar. Elas entendem o seguinte, olha, se fracassou, fracassou, mas pelo menos eu tentei. Então, essas pessoas que supostamente são sortudas, na verdade, não tem negócio de sorte nem azar. Na verdade, elas fazem uma coisa que é muito lógica, que é tentar mais. Ora, se eu tento 100 vezes, eu provavelmente vou acertar mais vezes do que a pessoa que tentou uma vez. É ou não é verdade? Se a pessoa tentou só uma vez, ela só tem uma vez. Se ela errou aquela, acabou. Mas se eu tento 100 vezes, eu tenho chance mais de acertar. Então, as pessoas que não tentam, os solteiros que às vezes ficam com medo, ah, não sei, não sei, já tentei, já fracassei muito, já errei muito, agora estou com medo. Essa pessoa está limitando a sua sorte, se ela existisse. Né? É, eu estava falando para os meus pais, né? Eu preparei um jantar para eles, eu estava falando que às vezes a pessoa lá fica muito presa nos grandes detalhes, nos grandes momentos, e deixa passar os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu citei um exemplo, que nem um jardim. O jardim, ele, para ele se manter vivo, tem que se regar. É um pequeno detalhe. Mas é o que faz, se você não regar um dia, ou deixar alguns dias, ele vai morrer. Aquele lindo jardim pode morrer. Então, os detalhes é que fazem todas as diferenças. No caso, é o detalhe de você arriscar, é o detalhe de você se arriscar. É a cara tapa. Não custa nada você tentar. O máximo que você pode ter é de não dar certo, ou de você não conseguir, que você é o objetivo. É, e para quem estava muito tímida... Não está mal, né? Não está mal. Agora, eu queria que você tentasse olhar para a sua esquerda um pouquinho. É muito difícil. Tenta olhar para a sua esquerda, porque o Paulo está sentado ali do seu lado. Paulo, onde é que você entra nessa história? Como é que você conheceu essa moça que está ao seu lado? Como é que você soube dela? O que você está fazendo aqui? Em outras palavras. É, também me pegaram para eu vir para cá. Mas, no caso do meu trabalho, eu tenho muita dificuldade de assistir as programações que vocês têm feito. Mas, num determinado dia, pediram para mim, né? Nem que seja por um minuto. Vai lá, dá uma olhadinha no programa, né? Que, no caso, ela estava no programa, né? E aí, eu ouvi, participei, vi, né? Conheci e vim conhecer ela aqui agora. Você, alguma coisa nela lhe chamou atenção? Maneira de ela falar, de ela ter a cabeça, ela sabe o que ela quer. Então, isso me chamou muito a atenção. Porque, às vezes, nessa fase, tem pessoas que não sabem o que quer. Às vezes, uma hora que é azul, outra hora que é amarelo, outra hora que é preto. Então, eu achei muito bacana isso dela, de saber onde ela quer chegar. Ela tem um objetivo. E, com respeito a isso que ela estava falando há pouco, a gente estava conversando aqui, dos homens, às vezes, se sentirem intimidados por uma pessoa do tipo dela. A gente vê que uma pessoa, uma moça como ela, que já está, como você mesmo falou, já está decidida, sabe o que é? Ela precisa, ela precisa muito que o homem seja, no mínimo, tão certo, tão definido quanto ela. O que você tem a dizer a respeito disso? Eu não discordo. Até porque, se ela pensa dessa forma, tem gente que também pensa assim. De querer, de saber até onde a gente pode chegar. E até onde ela quer chegar. E isso é muito bom. Porque, às vezes, as pessoas não sabem onde ela quer ir. Às vezes, acham que... Ah, vamos tentar aqui, igual você estava falando. Eu vou tentar uma vez. Tentei outra, tentei a outra. Eu não consegui, a pessoa... Naturalmente, ela desiste. Ela acha que não é aquilo para ela. Ela acha que já não tem mais jeito. O caso dela é grave. Mas, aquelas que tentam, elas chegam até o fim. Então, eu gostei dessa atitude. Você tem alguma coisa a falar para ela, antes de a gente terminar o programa? Aqui no ar. Olhando para ela. Só tem 30 segundos. Vamos lá. Olha. O nome dela é Daniela. Ai, senhor. Bom, Daniela, gostei de você. E, quem sabe, vamos conversar para ver se vai dar certo. E aí, Daniela? Qual é a sua resposta? A mãe só se fala sobre tudo, né? Não, podemos sim conversar. Ok. Com certeza. Tá certo. Então, nós vamos acompanhar e ver o que dá essa história. E você que acompanha a Escola do Amor vai ficar sabendo aqui em primeira mão. Tá bom? Ora, nós vamos acabar agora. Mas, lembre-se, amanhã, sexta-feira, nós vamos ter uma programação exclusiva para os nossos seguidores no Facebook. Vai ser às 21 horas. Você deve estar contactado, ligado na nossa página no facebook.com.br Escola do Amor. Um pouquinho antes das 21 horas, você vai achar ali um link para você conectar e assistir a Cristiane e eu. Vamos responder perguntas e dar uma palavra especial para aqueles que vão participar da Caminhada do Amor. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, 30 de março, às 21 horas. Muito obrigado pela sua participação. Estaremos de volta amanhã às 15 aqui também pela Escola do Amor. Tchau, tchau.